Tem que tratar o emocional, e se não tratar o emocional, tem uma indústria que quer tratar você. A indústria do alimento, que quer destruir você, sabe por quê? Porque os caras que são donos dessa indústria, também é dono da outra, do remédio. Qual que é a minha revolta? Não é contra a sua gordura, porque ela é só sua. Eu não carrego isso, é problema seu.